Quando chegaram a um lugar chamado Cavalho, ali publicificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dores, lançaram os sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades sondavam e diziam, Salvou os outros? A si mesmo salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram em binário e diziam, Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti. Também sobre ele estava lá em Pílito, em lembras gregas e humanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu, o Cristo, salva-te a ti mesmo e na nós também? Respondeu, porém, o outro, repreendeu, dizendo, Nem eu, nem ao menos tê-los a Deus, estando sobre a qual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos um cartilho que os nossos atos merecem. Mas a este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no meu filho. Jesus lhe respondeu, em verdade, te digo, que hoje entrarás comigo no mar. Amém? Amém? Vocês já podem ter visto esse texto aí? Amém? Viva positivamente. Viva positivamente. Viva positivamente. Viva positivamente. Viva positivamente. Agora você pode falar e deixar isso sair de dentro mesmo. Viva positivamente. Amém? 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 Não pode pensar assim, não é? Cada um, quem se pratica e o gênio vem trazer uma palavra que fala sobre o amor. Não é? O gênio vem falar e se diz uma palavra que fala de morte. E o tema dele é viva positivamente. Uma coisa errada em que não caiu. Meus irmãos As coisas de Deus são assim Elas são Marucas Amém? Jesus decidiu Tomar a decisão Mais absurda Mais louca possível Quando Deus O pai dele chegou a ele e falou assim Jesus assim, meu irmão Meu filho, na verdade Tu vais a partir de agora Assumir a tua missão Tu vai morrer Aliás, tu vai crescer pra se fazer carne E depois tu vai morrer na cruz Todo mundo vai te despedir Vai te bater Vai te fazer um monte de coisa a mim Quando Deus falou isso pra Jesus Imagina que Jesus olhou E como se como Uma escotilha Ou uma janela Ele pudesse enxergar a tua vida Ele pudesse enxergar Dois mil e onze Dia 26 de março Ele não enxergou O chicote Ele não enxergou As feiras Ele não enxergou A cruz de espinho Ele não enxergou O outro Jesus enxergou Jesus enxergou O meu E o teu futuro Amém E quando ele desceu Jesus vai fazer A maior loucura Da vida dele Vai pagar um preço de sangue Por esse bando de condenados Eles são condenados Estão nas minhas mãos Mas Jesus Provou Que ele É capaz De vencer A morte De subjigar A morte Ele não enxergou Para absolutamente Nada Nada E quando ele estava ali Crucificado Tudo o que Jesus sabia Dizer Pai Perdoa Porque eles Não sabem O que fazem Agora Se você estivesse Com aquela cruz Com todo mundo Te cuspindo Falando mal de você Tu ia simplesmente Parejar Com a mão embaixo Tu ia cuspir Eles de volta Tu ia fazendo esforço Para cair na cruz Tu ia fazer qualquer coisa Para Jesus Jesus tomou A decisão De morrer O meu Agora Pensamos Uma coisa A cruz Representa Um ato positivo Amém? Que Jesus tomou Por mim Você pode dizer? Por mim Jesus tomou A decisão Para salvar A minha vida Amém? Tomou Uma atitude Positiva Para a santa Ao mundo Amém? Não é isso Que João 3.66 diz Quando ele diz Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que Deus É o único filho Para que todo Aquele que Vê e crê Não mereça A senha A vida É a terra Não é isso? Só que Aqui A vida De um bom Para Deus É o seu filho Jesus Aceitou O desafio Ele pode O que É o seu filho É o seu filho É o seu filho Por várias horas Até morrer Algumas semanas Atrás Eu assisti um filme É Eu não me lembro O meu nome Agora Eu sei que a história De um carro Que ele fica preso No meio de um pinhaço Cento e sete horas Ele fica preso Num pinhaço Ele faz uma aventura Tão louca E aí ele cai Num pinhaço E fica com as mãos presas Com as mãos presas Lá por cento e sete horas Cinco dias Sem Emunita E nem nada Quando estava Completando cinco dias Ele estava Pela da morte Ele Corta o próprio braço Para poder sair de lá Porque Ele teve uma visão Ele viu A esposa Que ele ainda não tinha casado E o filho Que ele ainda não tinha Ele estava diante De uma decisão Corta o meu braço A mão aqui E eu vi ele Totalmente radical Jesus pensou Da mesma forma Ou eu morro naquela cruz Ou o plano de Deus Está acabado Ou eu vou ser enterrado Lá naquela Naquela caverna Passar três dias lá Ou então O ícone já era A mãe da Jair O leva-se O coitado dele Já era O ícone Dizendo a mente Que isso aí É a agência de Deus O que seria A agência de Jesus Não tivesse tomado Uma atitude positiva Se a cruz Não representasse O símbolo Da positividade De Deus Com relação ao mundo O que seria De mim De você hoje O mundo não existia O que eu mais O que a cruz Havia tomado Todo mundo Todo mundo Todo mundo Só que aquela cruz Representa A atitude positiva De Deus Em relação a Deus A cruz A cruz do lado Direito Representa Um homem Que decidir Tomar a mesma Atitude De Jesus O homem A cruz do lado Esquerdo Representa Aquele Que não Quis Segui Jesus Para se familiar Essa história Se reproduz Todos os dias Aqui na terra Hoje Gente que decide Tomar a cruz De Cristo E gente que decide Não tomar A cruz do Cristo E é por isso Que a partir de hoje Eu quero saber Quem quer tomar A batidinha De positiva Com relação Ao que Jesus fez Quem quer tomar A batidinha De positiva Quem quer fazer Aquela cruz Do lado direito De Jesus Se você quer tomar Aquela cruz Para te colocar O Senhor Se você quer Ser aquela cruz Do lado direito De Jesus Amém 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 Significa Jovens Que tem Algo a mais Para passar Para esse mundo Amém 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 Significa Que você Subiu Do lado direito De Jesus O lado positivo Aleluia Amém 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 Porque nessa noite, se a tua bateria está descarregada, Jesus vai carregá-la com energia positiva, vindo direto do trono de Deus. Carga, celestial, sabe o que é viver positivamente? É viver pela fé. Viver positivamente é acreditar que Jesus morreu na cruz por você e que Ele não merecia essa lei, que o sacrifício dEle não foi em vão. Viver positivamente é abandonar as drogas, é abandonar os vícios. Viver positivamente é amar quem não combate o mesmo. Viver positivamente é ver uma atitude diferente. Parar nesse mundo é pregar o Evangelho aonde você for, da faculdade, do trabalho, da escola. É você sair da comunidade dos quatro cantos dessa cidade, pregando o Evangelho. É você sair da comunidade das quatro paletes da igreja. Oh! A juventude é ser...